Também na cidade de Manhuassu, um crime que aconteceu no estacionamento de um supermercado usando uma motocicleta, uma dupla atirou em um rapaz de 18 anos. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança. Roberto Tomás volta ao vivo com os detalhes. Roberto, os criminosos continuam sendo procurados? Continua sim, Saulo, porque depois desse crime, várias movimentações foram feitas e também, Saulo, a gente tem que frisar, o 181 tocou bastante naquela região dando informações dos possíveis autores desse homicídio que ocorreu em um estacionamento lá no bairro Bom Pastor, dentro de uma estrutura de um supermercado. Segundo informações, esses dois homens chegaram no momento em que a vítima, o Cauã Ferreira, de 18 anos, empurrava um carrinho de compras e estava acompanhado. Essa outra pessoa não foi ferida, já que o objetivo, o alvo, era realmente ele. O garupa sacou de uma arma, enquanto o condutor da motocicleta aguardou ele fazer os disparos na vítima que chegou a cair ao solo, Saulo. Ele foi socorrido ao Hospital Cesar Leite, lá em Manhuassu, mas não resistiu aos ferimentos. Quem deu outros detalhes pra gente foi o sargento Júnior Ferreira, do Corpo de Bombeiros. De imediato, deslocamos, no local, podemos constatar que a vítima estava inconsciente, caída sob o solo e podemos também verificar várias perfurações nas regiões do tórax e lombar. De imediato, começamos o tratamento das lesões, oxigenoterapia, também no procedimento de RCP e encaminhamento da vítima à unidade de pronto atendimento médico de manhã sul. De acordo com informações apuradas no local lá, a vítima estava saindo do estabelecimento comercial na área do estacionamento e, subitamente, ela foi alvejada por arma de fogo, vindo a cair sobre o solo. Tá aí então, solo. A polícia pede encarecidamente que continuem sendo mandadas informações através do 181, que é o Disque Denúncia, onde a pessoa não precisa se identificar para chegar aos possíveis autores desse homicídio na cidade de Manhuassu, que abalou todos porque há gravidade também, a violência desse ataque num local de movimentação de pessoas, de civis, de pessoas que estavam ali para poder cumprir o seu papel de fazer suas compras durante a tarde de sábado. Então, a polícia pede essa ajuda aí e fortalece que a pessoa não precisa se identificar no momento de passar essas informações. Salve. Pois é, dois homicídios na cidade de Manhuassu em 48 horas.